Como classifica o novo sistema de autosserviço e autopagamento? Quatro estrelas. Não, cinco? Prefiro ser rigoroso com a minha nota máxima. Ontem à noite foi um cinco. Foi melhor do que uma forma conveniente de comprar um smoothie? Aí, o que vai fazer quinta? Convidei a Morgan e o Alex para jantarem com a gente. Encontro duplo? Não sabia que íamos tornar público. Somos dois adultos livres. O que tem a esconder? Como chefe, você é livre para fazer o que quiser. Como parceira, não é assim que funciona. Desculpa, eu devia ter perguntado antes de contar. Marcos, você é inteligente, engraçado e quase que bonito demais. E suas meias não só combinam com seus suéteres. Elas elevam toda a sua estética e... Eu acabei contando para a Morgan porque eu estou feliz com você. Com a gente. Deixa que eu faço a reserva. Tem uma opção cirúrgica, não tem? Não, não, não. Não que seja segura. Mas você construiu sua carreira em cima de cirurgias que a maioria acha que são perigosas. Sim, porque, como você disse, eu sou um egomaníaco insuportável. Mas é isso que a gente queria. E no lugar disso, recebi um cirurgião que vai para Montana para se tornar um ser humano decente. Ok. Pode me criticar, pode gritar comigo, se você quiser. Eu entendo. Todas aquelas noites onde você estava tratando de casos impossíveis, esgotando todos os detalhes possíveis, a sua vida é a cirurgia. Mais do que... Tem outros cirurgiões, outros hospitais. E eu fiz tudo o que sei para ajudar você e o Sunil. Desculpe se isso não é o suficiente. Acho que você está com medo. De quê? De falhar. De falhar comigo de novo. Queria que isso fosse verdade. É o Sunil. Eu tenho que sair daqui. Não vê o que está acontecendo. Sunil! Sunil! Espera, espera, espera. Sunil! Prepara o sedativo. Eu já preparei, só estou tentando chegar perto. Você está exatamente onde precisa estar, querido. Respira fundo. Tudo bem. Me diga. Me diga o nome deles. Me diga. Me diga. Me diga. Me diga. Eu te conheço! Consegui. Consegui. Ele. Você machucou? Eu estou bem. Minha paciente escolheu priorizar o bebê. Fizemos a fixação externa e ela está descansando e você precisa consertar as minhas notas. Eu não tenho como restaurar os dados. Você é muito inteligente. Sei que consegue dar um jeito. Sean, me desculpa, mas eu não posso desfazer o que já foi feito. Leia, as notas refletem o meu trabalho. E eu. Não, não refletem. O algoritmo ignorou o que tem de melhor em você. Não, tem que ser igual para todo mundo. Os dados precisam ser corrigidos. Não dá, Sean. Desculpa. Então precisa contar para Saylin. Essa é uma péssima ideia. Não tem outra opção. Sean, eu posso perder o meu emprego. Você quebrou as regras. Talvez devesse ser demitida. Eu estou bem. Mesmo. Aguenta. Os reflexos pupilares estão normais. Sinto muito. Por antes. Eu estava tão frustrada. Eu agradeço tudo o que você fez. Você não nos deve nada. E você saiu do seu caminho para nos ajudar. Um pouco de naproxena. Vai ajudar a controlar a dor e o edema. Eu não te culpo mais. Pela média. Não, por favor. Para. Não faz isso. Eu preciso te dizer isso. Por muito tempo, eu te culpei. Eu mal podia olhar para uma foto da Madi sem lembrar da raiva que eu estava sentindo e da raiva que eu tinha de ver você tentando substituí-la pelo Sean. O Sean não foi um substituto para Madi. Pelo amor de Deus. Isso é impossível. Me tornar parte da família do Sean. Me trouxe paz. Eles são a minha vida. Fico feliz que encontrou o Sean. Você tem razão. Eu estou com medo. Se eu operar o Sunil e ele morrer, eu seria responsável por você perder uma pessoa que você ama. de novo. Eu vou reavaliar os exames. Não posso prometer nada. Quem sabe esse ego maníaco consiga inventar alguma coisa. Está com fortes dores abdominais. Pressão arterial 73 por 49. Está hipotensa. Há uma hemorragia uterina pelo descolamento da placenta. Uma consequência tardia ao acidente. Foi inútil decidir. Ok. Chame a doutora Lin para uma cesariana de emergência. Quanto tempo até termos acesso para começar a cesariana? Mais alguns segundos. Pressão arterial 70 por 55. Batimentos 109. Batimentos fetais? Presentes, mas identificamos alterações que indicam sofrimento fetal. Assim que o bebê nascer, começaremos imediatamente a fixação da haste de parafuso pediculiar. Ela vai andar normalmente. Vamos precisar de uma broca de dois milímetros e meio e parafusos de titânio. Estamos liberados. Clora, prep e bisturi. Pressão arterial e frequência cardíaca estáveis. Carcinoma na mira. Seja rápido, mas não se apresse, como dizia John Wooden. Começando a ressecção. Respira. É, bastante sangue. É, estamos cutucando em torno da carótida. Era de se esperar. Como ele está? Pressão 64 por 42. Está vendo algum vaso que possa cortar? Não. O tubo invadiu completamente a artéria. Vamos ter que ser rápidos. A pressão da mãe está caindo. 50 por 37. Pendure mais duas unidades, estendendo a incisão uterina. Ok? Lá vem ela. Dr. Murphy e Dr. Allen, tirem a placenta. Verifiquem se a hemorragia uterina antes de iniciar a fixação interna. Dr. Alinha, pigar 3. O bebê está em risco. Ela não está oxigenando. Precisamos entubar. Dr. Murphy, comigo. Colhe a gasometria. Iniciando 100% oxigênio. Está acidótica com pH 7. Nenhuma melhora nos sinais vitais ou na saturação de oxigênio. O posicionamento do tubo? O tubo está na posição correta. A ausculta respiratória equivalente em ambos os lados. Isso não faz nenhum sentido. Conexão anormal do vaso sanguíneo. Taquipenéia transitória. Aspiração de mecônio. Atresia coanal. Hérnia diafragmática congênita. Coração. Defeito. O bebê tem uma lesão cardíaca congênita. O ducto asterioso persistente está fechando e causando hipóxia. Temos que abrir o ducto para oxigenar o sangue. Peça a PGA para a farmácia urgente.